Se esforçava tanto, como disse o profeta Ageu, mas tudo o que eles tinham, tudo o que eles ganhavam, tudo o que eles adquiriam, não era suficiente para o mantenimento deles. A Bíblia nos diz que eles juntavam, mas não era o bastante para eles. Verso de número 6. Quantas pessoas aumentam a carga de trabalho, a carga de horária. Quantas pessoas trabalham em um horário tão apertado que não tem tempo para a família. E quando olha no final da semana, no final do mês, não é suficiente. Não está vivendo em abundância. Não está vivendo como filho do rei e dos reis. Não está usufruindo de tudo que um sacerdote e um embaixador de Deus pode usufruir. Mas ele está se esforçando. Qual é o erro? Está se esforçando nas coisas terrenas. Está se esforçando nas coisas humanas. Em que o homem natural olha e diz, isto vai resolver o meu problema. Se a conta bancária tem dinheiro, está resolvido o meu problema. Se eu consigo mais um trabalho, está resolvido o meu problema. E não está. É colocar o que ganha em um saquetel furado. A nação de Judá, eles semeavam, mas não colhiam. Por quê? Diz a palavra do Senhor. E o pouco que eles colhiam. Quando eles levavam na presença do Senhor, o Senhor mandava um vento, não recebiam. Qual a situação? Qual o problema? O que estava acontecendo? Porque eles estavam deixando a casa de Deus em segundo plano. Eles estavam deixando a presença do Senhor em segundo plano. A derrota de Judá e a decepção de Judá e o pouco que eles colhiam, não estava sendo aceito por Deus. Porque eles estavam deixando a casa do Senhor para fazer os seus próprios benefícios. Para fazer os seus próprios projetos. Para realizar os seus sonhos. Porque eles diziam para com eles. Não é tempo de construir. Não é tempo de buscar o Senhor. É tempo de construir a minha própria casa. É tempo de construir o meu palácio. É tempo de construir aquilo que eu quero para a minha esposa. Para os meus filhos. É tempo para eu estabelecer a minha vida pessoal. Primeiro. Não é tempo. Porque depois eu busco o Senhor. Depois eu volto para os caminhos do Senhor. Depois, quando eu voltar para o Brasil. Quando eu estiver com a vida estabilizada. Quando eu estiver com tudo tranquilo. Quando eu receber o meu grincar. Então eu busco o Senhor. Quando eu receber o meu grincar. Então eu vou me lançar aos pés do Senhor. Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas vivem presas por esse espírito de ganância. Esse espírito de querer primeiro para si. E depois para o reino. A Bíblia nos diz. Que Agel foi levantado por Deus. Dizendo a eles. Diga a eles. Verso de número 7. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aplicar o vosso coração aos vossos caminhos. Observai-vos. Faça uma análise da sua vida. E veja se em primeiro lugar está o reino. Ou se estão os seus projetos. As vezes você encontra muitas pessoas. Passando por tantas situações difíceis. Pessoas que estão se esforçando. Se esforçando. Mas eles não colhem. Elas plantam. Mas não colhem. Por que não colhem? Porque Deus é aquele que tem autoridade para mandar chuva. E para cerrar o céu. Deus é aquele que tem autoridade para mandar o frio. E para mandar o calor. Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. E está observando a mim e a você. Está observando a igreja do Senhor. Está observando o povo de Deus. E Ele está dizendo. Aplicai o vosso coração. Nos vossos caminhos. Façais uma análise. O que é mais importante para vós. Porque Judá dizia. É melhor. Verso de número 2. Ele vai dizendo. Não veio ainda tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio pois a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Agel. Dizendo. É para vós tempo de habidade nas vossas casas. Estucadas. E esta casa há de ficar deserta. Deus levanta o profeta para exortar. Judá dizendo. É justo. É correto. Viver em uma casa feita por cedros. Do língono. Um palacete. Uma casa bonita. Organizada. Com ar condicionado. Com todos os benefícios. E a casa de Deus ficar deserta. Esta era a posição. Do profeta Agel. A nação de Judá. E era por isso. Que eles não eram abençoados. Era por isso. Que eles não eram prósperos. Era por isso. Que eles se esforçavam. E não obtiam resultado. Todos que se esforçam. Todos que eles estão se dedicando a algo. Ele está esperando um resultado. Um resultado satisfatório. Um corredor. Quando ele está se preparando para uma maratona. Ele se prepara. Ele se prepara. Ele procura se alimentar da melhor maneira. Da melhor maneira. Da melhor forma. Ele é acompanhado por médico. Para que no dia da maratona. Ele venha ser um campeão. Venha ter uma vitória. Venha ter algo satisfatório. Bater um recorde. Não é assim? Porque ele está se dedicando àquilo. Um jogador de futebol. Uma seleção. Ela se prepara. Ela trabalha em unidade. O grupo se separa. O grupo está junto. Eles treinam. Eles estão com a mesma visão. Para que em uma olimpíada. Para que em uma copa do mundo. Eles venham sair vitoriosos. Mas eles estão aplicando o coração. Em algo. Pessoal. O que eu quero te dizer. Se você. Preparar o teu coração. Se você priorizar. As coisas do reino de Deus. Acima de tudo. Mas acima de tudo. É assim que diz a palavra de Deus. Isso não está dizendo. Para você negligenciar. A tua esposa. O teu esposo. A tua filha. O teu filho. Não. Isso está dizendo. Que aquele crente. Que prioriza o reino de Deus. Ele recebe sabedoria do alto. Ele recebe a graça do alto. Ele vai passar a ser um excelente. Administrador do reino de Deus. Porque o templo do Senhor. Não é só a igreja. É a casa. Aleluias. O reino de Deus. É o templo. É a casa. É o matrimônio. E é a minha pessoa. Olha para o teu irmão. Diz para ele. Nós somos o templo. Priorizarmos. Cuidarmos deste templo. Como pessoa. Priorizarmos. O relacionamento. Entre esposo. E esposa. E filhos. Aprendermos. A administrar. Porque há tempo. Para todas as coisas. Há tempo. Para. Muitas coisas. Como diz. A palavra do Senhor. Tempo para plantar. Tempo para colher. Tempo para. Se alegrar. Tempo para chorar. Há tempo. Para todas as coisas. Quando eu priorizo o reino. Deus. Ele prepara. Tudo que eu preciso. Aleluias. Quando eu priorizo o reino. Deus vai preparando. Todas as coisas. A nação de Judá. Estava. O que? Estava olhando. Para os tesouros. Da terra. Terreno. A nação de Israel. Estava. Olhando os benefícios próprios. Pastor. Isso não é ruim. Ter uma casa boa. Não é. E Deus tem uma casa boa. Para você. Deus tem um carro novo. Para você. Deus tem ouro. Deus tem prata. Para você. Afinal. O nosso Deus. Ele é dono do ouro. E da prata. Mas primeiro. Eu priorizo o seu reino. E ele acrescenta tudo. Na minha vida. Eu busco o seu reino. E a sua justiça. E ele sabe o que eu preciso. E ele sabendo que eu sou um bom administrador. Ele vai entregar tudo na tua mão. Faz assim com a tua mão. Faz assim. Eu quero profetizar nessa noite.